Será no 30, viu, vereador? Será no 30 e vem até 24, por favor. Não, mas, presidente, entende-se no meu tempo, eu queria só falar uma coisa, que é importante. Já está rolando o tempo, senhor. Não, está rolando ali. Vereador, é alguma questão de ordem? Se não for questão de ordem, o tempo já está correndo. O senhor está falando ali, o tempo está correndo, eu vou falar mais. Não tem questão de ordem. Não, presidente, presidente, é que é o seguinte, presidente. Vereador, eu só ninho. Não vou argumentar, vereador. Não, não, presidente, é o seguinte. Se eu quero votar o seu tempo, eu volto, mas não tem argumento. Então, volta o meu tempo lá. Por favor, volta o tempo do vereador Toninho e já começa a fala dele, por favor. Voltou. Presidente, o vereador Milton Leite, pelo menos quando mandaram as senhas para alguns mandatos, ele mandou para o nosso mandato, falou que não era para ter assessor com as nossas senhas. Então, eu não entendo, porque tem assessor do PL lá, tem assessor do Rubinho Nunes. Esse pessoal devia estar no gabinete trabalhando, trabalhando lá no gabinete, e não vindo aqui ficar se manifestando. A Câmara Municipal não paga assessor para ficar se manifestando ali. Tem que estar no gabinete trabalhando. E eu gostaria, presidente, de aqui já, que a mesa, que a mesa tire uma foto de lá e acione todos os assessores que deviam estar trabalhando, de vez de estar aqui, se colocando contra. Isso é aqui, isso daqui, isso não, vereador, isso daqui não é, não, vereador. Isso daqui, o próprio vereador Milton Leite, falou que isso não foi direito. Você faz isso direto, vereador Toninho. Você faz isso direto. Você faz isso direto. Aqui, aqui, maioria no atropelamento. Maioria no atropelamento. Você começou com isso aqui. Está bem? Você começou com isso aqui. Você começou com isso aqui. Vão trabalhar no gabinete. Você começou. Sempre você trouxe assessor para o plenário. Agora você quer dar um de santo, rapaz. Tem assessor lá também, senhor vereador. Você sempre, não tem medo. Manda lá trabalhar no seu gabinete lá, vereador. Você começou, rapaz. Entra no tema. Não vou dar... Não foge do tema. O tema aqui é essa besta. Vereador Toninho, vereador Isaac, vamos voltar ao tema, vereador. Olha, desconta meu tempo aqui. O Isaac durou um minuto aí, ó. Toninho, Toninho, seu tempo está parado. Faz tempo. Desde a hora que começou a discutir. Aqui. Vamos se ater ao tema. Aqui. Pode voltar ao tempo, o tempo do vereador Toninho. Aqui é visível. É visível e a imprensa. Eu tenho certeza que isso vai ser colocado nos jornais amanhã e hoje mesmo. Por quê? Porque a situação veio aqui e não deu um argumento plausível. Quais são as vantagens de privatização? A oposição veio aqui e falou várias questões. Desde questões históricas, que aqui já teve privatização em várias cidades e que não deu certo. Tiveram de restatizar certo a empresa. Mais que isso. Aqui também já foi colocado as experiências. Ó, presidente. Presidente, ó lá. Ó lá. E não está parando lá. Presidente. Ó lá, presidente. Ó lá, presidente. Só parar o tempo do vereador Toninho por aqui. Ó, Toninho. Cadê o assessor do Toninho? Ó. Vamos lá, Toninho. Ó lá, Toninho. Ó lá, presidente. Pronsiga. Fora isso, a gente tem as experiências no Estado aqui de São Paulo, né? Com a linha amarela. Que o Estado vai lá e reembolsa, né? As empresas da linha amarela porque elas têm lucro garantido. A gente, aqui lá no Rio de Janeiro, a gente viu pra quanto foi a passagem da linha ferra, a R$ 7,50, a gente sabe aqui o que significou a privatização do serviço funerário. E vamos ser honestos aqui, vereadores da base, vocês foram os primeiros aqui a reclamar de tanta denúncia que chegou no gabinete de vossas excelências, porque vossas excelências ajudaram a aprovar aquilo. E continua do mesmo jeito, porque o Ricardo Nunes não põe a fiscalização. Então, essas empresas aí do serviço funerário fazem o que querem porque não tem fiscalização na cidade. E aí as pessoas chegam, denúncias e denúncias, e isso é recorrente. Eu queria saber o que o prefeito ganha com isso, porque não é possível o prefeito não colocar fiscalização aqui nessa cidade. O que o prefeito ganha dessas empresas para que não tenha fiscalização? Porque não é possível um negócio desse, porque aqui, aqui, as denúncias são corriqueiras, ou seja, para oposição, ou seja, para situação. E mais ainda, e mais ainda, além de ser colocado tudo isso, ainda tem uma coisa que, do meu ponto de vista, é muito mais grave. Muito mais grave. O governador, quando ele fez o decreto para os municípios ir lá e aderir às rurais, São Paulo não aderiu, acabou o prazo. Aí o governador conversa com o prefeito, depois que é selado, depois que é selado o apoio do governador ao prefeito para a reeleição, aí é que o governador estendeu lá um decreto e o prefeito vai lá e assina, assina, né, adesão às rurais. Ou seja, ou seja, a gente aqui está vivendo a coisa mais vergonhosa que a gente está vendo na cidade de São Paulo e nesse estado, porque essa BESP está virando troca de apoio eleitoral, de uma coisa altamente vergonhosa, que isso não dá para, já não dá para esconder. Mas o que esperar de um prefeito que, quando empresas de ônibus ligado ao crime organizado, o prefeito vira e fala que ele não tem responsabilidade nenhuma com esses contratos? Que pouca vergonha é essa, querendo jogar ainda de vítima? O prefeito tem responsabilidade, porque os termos, os termos dos editais, quem faz é a prefeitura, quem fiscaliza é a prefeitura. O prefeito tem relações promíscuas com essas empresas, porque ele deu lá, sem nenhum edital, a concessão lá do transporte na represa Billings para a Transvolve. Para a Transvolve. Estou falando agora, estou falando agora, agora é meu tempo de falar, dá licença, eu estou na presidência, eu não sei, é meu tempo de falar, Vossa Excelência tem que seguir o regimento, Vossa Excelência tem que seguir o regimento, eu não falei ainda, porque se a gente descontar o tempo que eu falei. Então, então, aqui, aqui, ele que me processa, ele que me processa, ele que me processa, ele que me processa, ele não processa, porque ele tem o rabo preso, é por isso que ele me processa. Você só acusa as pessoas, e agora, e agora, eles estão fazendo negociar, está aqui. O tempo já está encerrado. O tempo já está encerrado.